E na maratona de Barcelona, a Etíope Dejitu Azimeral, vencedora, não conseguiu superar o recorde histórico, mas foi campeã e com tempo de 2h19.51 a 7 segundos da melhor marca da prova. Tenho certeza que a Etíope ficou meio triste, mas ela foi campeã, levou o prêmio pra casa e quem sabe ano que vem dá certo.